Nossa, tá carregando tudo aqui, cara. É, soviético, você... Você perdeu. Você spawnou já? Já, tô com o Hitok aqui. No fear, no fear. No fear, venceu. Tá vendo? Hitok, tá ouvindo aí? A tristeza de um é a vitória de outro. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Não, não, beleza. Manter posição, guardar o Tom aí. Eita, véi. Entrando agora. É, manter a posição. Pra ele spawnar aqui. Boa, no fear. Parabéns, no fear. Tô aqui. Exponou. Tá aqui? Melhor lugar, hein? Puta que pariu. Melhor. Melhor lugar. Mais ou menos, né? Devagar, já do time. Conselho a olhar essas casas. Nove, Tom. Eu vou só ali atrás. Cadê? Tinha um... Nove, Tom. Tô vendo? Vou entrar na base principal, vem. Stack, pronto? Peraí, aqui que é a saída do para-cord, tá vendo? Sim, sim, mas a gente não tem ainda, cara. Peraí, Tom. Concentra aí, bem de casa, vamos. Aqui não vai ter ninguém, não. Talvez tenha gente lá dentro, que os caras spawnam dentro. No túnel. Comigo? Vai. Tamo entrando, Hitok. Beleza, eu tô no prédio. Direto, ok? Calma. Direito é limpo. Guardando escada. Flash. Flash perto. Tá limpo, beleza. Não foi dentro, não? Ai, mano, meu sonho se realizou. Eu falei isso no vídeo, se dá pra ficar lá em cima. Olha isso, mano. Ai, velho. Ai, velho. Que tesão. Eu tô subindo no estoque. Primeiro andar. Stack. Não, stack. Eu tô em cima. Pronto. Ok. Limpo. Tudo limpo. Boa, não, Fio. Tá limpo. Ritoque, qual a sua posição? Eu tô dentro do globo. Em cima. Oi? Tô em cima, no globo. No globo? Tchau. Vai. Não tem nada aqui, não. Só queria ver o que tinha. Trancada a porta? Ok. Entrando esquerda. É você no metal, né, Ritoque? É. Eu vou entrar no prédio por aqui. Estamos nós aqui. Vai se encontrar. Péssimo, eu tô ouvindo vocês. Vocês subiram, né? Sim, tive. A gente tem que descer. Vamos. Porque descer tem o subsolo, mano, daqui. O subsolo daqui é gigante, pelo que eu fiquei sabendo. Eita. Que porra é essa? Tom, só vem comigo um pouquinho. Caralho, que isso, predador? Toc, encontra a gente na frente do prédio. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui o quê? Achei uma furadeira, mano. Pega pra você. Olha aí o Luciano, hein? Vem, Tom. Alô, com vocês? Descer escada? É, descemos, estamos na frente onde entramos o prédio, tá? Tom, dá uma cobertura, por favor. Vai. Já sabe, né? Tá, só... Se tiver algum visual, me fala, tá? Ok. Ah, vocês estão fora, né? Estamos fora o lançador. Onde que é o lançador? Você não viu? Ah, não vi. Passou por ele. Não atira não que vai mostrar a posição. É. Pensei que ia ter um grupo de alguém passando, mas não tem ninguém, não. Onde que... A esquerda tem, mas o lançador não vira até lá. É. Já vira essas casas aí? Não, não vira. O lançador não vira até lá. Então, mano, eu sei que aqui tem um subterrâneo aqui dentro. Eu só não sei como faz. Não copiei. Não dá pra esperar. Tem que esperar os 10 minutos. Faz parte do jogo, Brasil. O soviético. Ah, subsolo. Achei. O soviético. Aí. Soviético, você acabou de ganhar um sorteio, o soviético. E você não respondeu. Então. Soviético, mano. Caraca, a soviético. Bora. Eu imaginei que fosse pro shelter o soviético. Prontos? Aliás, última forma. Você tá aqui do outro lado, vai do outro lado. Pronto, Tom. Vai. Você, Tom. Move. Aqui desce pelo domo. É aqui mesmo, aqui, ó. Desculpa. Desculpa. Pra cá, tá? Tem alguma coisa na caixinha, hein? Porra, foi cagar na hora errada. Aqui eu tô. Eu sei, eu sei. Matei posição. Ah, oi, tá aqui. Tá, dá pra não cair aqui. É só alicate. Não acho que cita adesivo. É bem fundo. Eu fiquei sabendo, mas eu não tô ligado ainda com onde é que é essa, ó. Ó lá, a escadinha do vídeo também do trailer que a gente comentou, do elevador. Eu vou ficar aqui marcando aqui, ó. Vai ficar? Então vai. Daqui dá pra ir pra qualquer lugar do mapa agora. Como você, Tom? Direito aqui. Ah, é? Ah, é? Tudo interligado? É. Esquerda, ok. Tem que aprender isso, mano. Guarda, então. O prego virou ouro agora. Tiro. Tava esquentando a sobra. Puxa, soviético. Vamos. E pra esquerda vai pra algum lugar ou não? Vamos ver o que que tem no final ali. Se tem caminho. Volta, Pedro. Volta. Dá pra abrir. Tem passagem aí? Guardando você, Tom. Vê se dá pra abrir essa da direita, hein. Dá. Vamos lá ver a da direita antes. Caraca, velho. Tem muito stalker aqui, né? Não dá pra reclamar, né, mano? Pode reclamar do que quiser do jogo. Menos da ambientação. E da qualidade. Os caras sabem fazer a ambientação muito boa. Stack, Tom. Pronto? Vai. Pra onde que abre a porta? Peraí. Ô, monstrão. Eu tô jogando com os caras de um servidor americano. O NA. Cara, jogar em grupo tá difícil, mano. Jogar solo tá mais fácil. Tô fora, esticando uma caixa. Também. Tipo plug. Também tem outra caixa aqui. Plug. E volta. Volta. Outra porta aqui. Tem uma porta. Tem outra porta lá atrás também. Tem. Tá aberta, né? Aquele lado lá. Vamos ver essa aqui. Vai. Abre você. Vai que a gente entra. Bem fechado. Noooosss. Fechei. A sala onde eles tiraram foto é essa? É a sala de comunicação. Peraí de andar. Não. Cara, eu... Eu vi um passo muito baixo. Está de fone? Não. Está de fone? Ah. Boa sorte. Lembra na próxima, soviético? Não. O Gama ninguém vai te vender, o Brasil. Porque o... Para poder dar reset na conta é só dia 17 de novembro. Ou seja, se a pessoa te vender o Gama, ela vai ter que ficar até a metade do mês que vem. Sem um Gama. Então vai ser bem difícil alguém vender Gama dessa vez. Não. Esqueci de trazer uma lanterna na arma. E só uma bateria. Eu também. Pronto? É, eu não estava esperando que a gente fosse fazer isso também. Vai. Vai. Vamos naquele no final? Fecha a porta. Mano, olha as beiradinhas. Vai que tem chave por aí. Vamos descer, vem. Tem duas portas aqui, aliás. Duas portas. É. A outra não sei se acha que não abre. E tem mais uma sala aqui embaixo. Vem. Vamos checar. Bom, achei se vocês checaram o armário ali em cima. Uh. Não quero. Folder de inteligência. É, eu captei um também já aqui. Fala, dá uma chadinha. Eu estou ligado. Isso vale dinheiro. Tinha corrigido, mas parece que voltou. Ah, na caixinha. Nada? Ah. Essa porta não abre não, né? Não. Bom. Essa não? Não, tem uma porta aí. Não vi, desculpa. Não? Não abre. Não? Então vamos. Então escolhe, esquerda ou reto? Reto. Vamos reto, então. Eu acho que esquerda a gente vai sair do bunker, cara. Se esse bunker tiver alguma loja. Aqui em cima, você fala? É, aqui essa esquerda ou pra cá. Tem cara de saída mesmo. É, a saída. Aqui é a saída. É. Aqui é a saída. Não, vamos pra cá. Mas vamos ver onde a gente sai. Vai. Vamos primeiro terminar de limpar aqui. Tem mais uma porta aqui, senhor. Cara. Fechando aqui. Ó, cabo aqui, ó. Tubo. Quem quiser, pega. Tem essa porta aí, Tom. Pronto? Pronto. Vai. Puta que desce mais. Tá mais descida. Mais descida. Meu Deus, vamos chegar no núcleo da terra. É o... Viaja no centro da terra aqui. É. Acho que aqui é que vai... Ah, você. Outra porta. Ah, limpo. Checa a bolsa, ele. Checa os casacos aqui. Nada. Cigarro. Opa, boa. A bolsa olhar aqui no chão? Achei bolts. Excelente. Esse já vou guardar aqui. Sortei daqui de teste, sim. Achei um paraclode. Não abre. Não. Uh, sério? Uhum. Funciona pra todos, será? Acho que não. Acho que não, né? Também acho. Bom, dá pra passar pra esse buraco? Não, né? Não. Não quer abrir? Ah, tá fechado. Esse aqui não abre. Não abre. Então, vamos. Vamos sair pelaquela porta do... Ah, o Brasil, é melhor... O melhor mapa pode jogar de escape, mano? É um mapa que você se sentir melhor jogando. Mais confortável que você conhecer melhor, mano. Não tem bem um melhor mapa, não. Por questão de dinheiro e tal, acredito que Interchange e Shoreline são os melhores mapas. Mas se você não souber jogar neles, fica difícil. Tem que focar nos mapas que você sabe jogar, tá ligado? Esqueiro, ok? Desculpa, fiquei preso. Não, ainda não vi a nova porta. Preciso desse, caralho. Não, pra lá atrás da porta. A gente não movendo. Vai lá, vem. Checa essa porta, hein? Esqueiro não abre. Pronto, Tom? Pronto. Vai. Caralho, Wallace. Essa é nova. Vai entrar junto na lista do Guilherme Boulos, Crioulo. O Wallace, ex-zagueiro do Flamengo. Entendeu? É o que, cara? E vocês achavam que a Labs era labirinto? Mas eu falei que isso aqui, esse mapa que era... Eu falei, cara, só essa parte de baixo já é maior que a Labs, uns quatro vezes. Já é um outro mapa aqui, né? É outro mapa. De matching? Ah, tá. Ih, mano. Vai. Pronto. Vai. Opa, contra... Opa. Player. Correu, correu. Nossa, parede. Vai, Toque. Ele correu e voltou. Voltou. Deixa eu... Deixa eu olhar. Deixa eu dar um confere. Escada. Vai. Vai. Tá aqui. Continua. Morri. Ah! Me travou. São dois, hein? Tô sangrando, hein, Toque. Segura. Em braço quebrado, hein? Pronto? Tem que dar nada? Ah, não. Tô marcando esquerda, hein? Não levanta. Ah. F***. 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 Marca nesse cara da esquerda Da direita só de pistola Marca no da esquerda Eu vou avançar pela esquerda, ele vai vir Marca na esquerda Pode Vai vir, hein Com você Boa Pegou? Foi Limpo, direita aqui Peraí, peraí, preciso me rilar Pode ir, pode ir dar uma luteada nesse cara Não, terminei de se curar aí, velho Não, já curei já Olha, o cara tava cheio Ele tá cheio de item de cura, mano Eu tenho Precisa? Preciso Vou deixar no colete desse cara aqui, pode pegar Pega o colete dele, o colete dele é bom Ok Você matou os dois, acho Pode lutear Pilantra Nossa, eu quero o splint Terminei de fazer o que você tem que fazer aí Ah, o cara tinha uma chave Ah Eu preciso muito daquele splint, cara Tá no colete Tá onde? No colete? Tá Você vai querer o colete dele? Não Ó, tem uma adaca esse cara aqui Ah, esse aqui me matou os caras Ah, mas eu não vou ter espaço Tem espaço, tá Então Vou te jogar fora O spot tá jogando, não é o pedador Não recolhe coronha Essa aqui, não Tem que jogar as coisas fora do tom fora Não, deixa o rig pro predador Tu correu? Isso aí eu correu, isso aí Dá pra fazer caber a assada Dá pra fazer, mas deixa o que eu vou pegar Parada do tom, tem que pegar, né? É, certo É só tirar essas pradas e botar tudo aqui Foi boa, foi boa a tretinha Caramba, caramba Caramba Como é que você tá de bebida Tem água do tom e tô com 60 64 ou outra Ah, beleza Você tá bem? Tô Tom, o mozinho Bom, enfim, o mozinho acho que era dele Tomando uma Gatou 100% com uma garrafa d'água Ah, eu vou tomar um suco Ok Cara, eu vou pegar a mochila do tom aqui Porque Tempos desesperados, medidas desesperadas É, é o equipamento de rapel Quando compra o jogo a gente marca de jogar Demorou, né? Bom, na medida do possível A arma do tom E o colete são seguros Oi Oi Calma, se falta o capacete e a bala clava Ele achou a M4 no Na verdade ele tava de M5 Quer avançar por aqui? Vamos, só um segundo Eles vieram por aqui, né, mano? Então Eles lutearam É Você pegou a Dara lá? Conseguiu pegar? Peguei pra não deixar ali Mas eu dropo pra tu Não, não, não Fica, é só você que matou o cara Não faço questão não, mano Ele achou no mapa Tá sem munição nem nada Tá pronto Vamos voltar e explorar pro outro lado? Vamos Será? Não dá aí, não dá pra passar Eu sei Eu sei Pera, eu voltei pra escada Tom, por que que você voltou pra escada? Você quer subir? Vamos Ou reto ou subir Escolhe Tá, primeiro pega a Dara desse cara aqui Feito, vamos Vamos ver o que que tem aqui Comigo? Já vou abrir o sorteio de novo Já tá aberta a caixa É, eles vieram daqui Eles vieram daqui Eles estavam descendo Eles já lutearam tudo aqui Com certeza Então vamos pro aquele outro lado Vamos ver só onde dá Naquela outra porta lá Tá subindo num prédio Munição, BS Tem aqui ó, munição boa aqui ó Peguei Tem uma MRI em cima Legal PT aqui ó, de AK Pra tu E aqui ó MRI então PT PT é uma BS aqui Aqui ó, BS e GS Pra tu Pra cá Maravilha Pra não ficar sem munição O outro é 9,18 PBM Ó, a escada dá pra subir aqui Ah, a escada é só no prédio Onde o prédio é do caraca Opa Ouuu Toma lá Contato Peguei Tava bem no meio aqui Continua subindo Vai Para que não Vai É mais Eita Nossa Tá, tá trancado aqui Vamos subir mais um Tá comigo Que é um janelão Atenção, vai É um lixo no fundo Parece um cara A ponto cinquenta Acho que é mais um Ó, se tiver ruim de água Tem um suco aqui, viu Não, tô de boa Tô de boa Deputador 25 minutos Esquerda, contato No helicóptero Cessa fogo Cessa fogo Tá passando aí Direito pra esquerda 75 metros 20 minutos É, vamos sair pra esquerda Vamos sair reto aí Vai Às vezes tem saída por aqui Então vai Então vai agora Ó, outra BS aqui, ó Pra tu Como que cê tá? Eu tô com dois cartuchos O cara deve ter ficado Muito puto, né Que eu rushei nele Coitado Mas é que, pô Um tava de pistola O outro tava de MP5 Eu falei, ah, vai na de MP5 primeiro Eu pensei que tava de MP4 Eu vi uma rajada de MP4 É Replay não dá de hitcoin Só se for Reprise Falta mais um, só Olhando pro helicóptero Você tem que ir pra esquerda É meio longe Eu tô ligado, Douglas A gente tem que ir pra lá Nessa direção aqui Que é o trem Tá de boa Beleza Tem que fazer nosso caminho pro trem Tá longe, hein Sei que tá Você ficou tirando reto? Tem uma escada aqui Tem, tem um quarto aqui Não Pô, aqui tem um puta Que visual daqui, cara Olha isso Tem outro escravo no helicóptero Tem outro escravo na esquerda aí, ó Na sua esquerda, embaixo Deixa ele Não atira Vocês viram e viram a gente? Não, não Então vamos Vai Pra cá Banheiro aqui, viu Desceu? Desci Desceu Vai direito, ok? Ver se a gente tem alguma saída por aqui Tem alguma coisa em cima 23 minutos, cara Ah, tem uma extração que é aqui, Pedrador Tá, mas é aqui o quê? O que que tem lá? É uma extração Mas acho que essa foi a que falaram Que tem que tirar a mochila Mas a gente pode testar Eu nunca fui Não, não A gente pode testar pra ver se tem que Se você não tirar a mochila, você não sai Te viu, te viu Skavy? Abaixa, abaixa Deita Batido Skavy? É, mas não parece ser Skavy normal, não Ou se foi, tá bem equipado Bom, ele já sabe que nós estamos aqui agora É melhor de sair fora Antes que começa a dropar o Skavy por aqui Vai Nossa, que janela de merda É Já vai pra esquerda, hein? Corre aí, hein? Não Devagar É, capa aberta Move, cobrindo Opa Me viram Não vi da onde Mantei essa posição Foi do prédio, eu acho Lá do fundo da rua Te viu Te viu? É player Da direita Da direita É É o chefe É o boss É o boss Meado Vamos por trás do prédio Vai pra trás do prédio Vai Vai Conseguiu? Fui, fui Vem Tô preso Um caiu Eu tinha uma saída aqui no prédio É você entrando? Entrei Vou entrar Vem Morri Ah, sério? Sério Na porta Besteira Ah, que droga, cara Boa sorte Tem uma galera É o boss Que bosta Que bosta Ah, véi Passou perto Caio 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 Ah, mojito Vai dar não Que roxasse, cara Ah, filha da puta Ah, ali Vou ir pro matinho ali Que eu perdi visão A pesada morreu Nossa, morreu ali Que bosta Nem sei onde ele tá Que roxasse, cara Cheguei Já vem Já vem Mas quando você sair Só não Eu vou Venho checar você Aqui, tá bom? Vou preparar pra ir uma outra Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. 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 Vamos lá.